Olá, tudo bem, Aglizio Costa por aqui? Seja bem-vindos, não é isso? E o canal todo mundo já conhece, é Miniaturas Uberaba. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você gosta de miniatura. Se você gosta de miniatura, você também deve se inscrever em nosso canal, porque sempre tem novidades para vocês aí, tá bom? Hoje quero apresentar para vocês aqui essas rosinhas de MDF que já estamos na produção aqui. E você já pode fazer o pedido através do site, né? Vou deixar na descrição do vídeo para você estar comprando aí as carotinhas de MDF, as rodas de MDF, quer dizer, e as carotas aí é de plástico, tá? Aqui dentro aqui, ó, é de plástico e já é pintado aí com a tita croma. Essa aqui é a roda traseira, não é isso? E essa outra aqui é a roda dianteira, para você ver aí, não é isso? Para você que vai comprar aí o produto nosso, você deve entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo do nosso site, tá bom? Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Aquele abraço pessoal do Facebook, do Instagram e do YouTube. Tudo de bom!